O Fábio já dublou o Olaf de Frozen e a Mia, semana que vem, ela estreia no cinema com Divertidamente, que ela dubla Alegria. Eu queria saber pra você como foi esse trabalho de dublar e pro Fábio, qual a expectativa aí de Frozen 2? Olha, foi um dos trabalhos mais especiais da minha vida, foi super trabalhoso, aliás, até admiro ainda mais os dubladores, que é um trabalho, assim, muito difícil, muito técnico, tem que ser perfeito, não tem como você fazer uma coisa mais ou menos. Então foi muito legal, mas eu fiquei 28 horas dublando, você acredita? Foi dividido em uns 5 dias. É muito difícil, tem que achar a frase no momento certo, no tempo certo, na entonação certa, do jeito certo, é muito difícil. Eu depois acabei dublando o curto do Frozen, que teve, e agora tô na expectativa do Frozen 2 mesmo, assim. Minha filha também. E todas as crianças do mundo. Cara, minha filha tá... e eu falando, Nina, não vai ter o 2, filha, daí o Fino Internet vai ter o 2, gente. Vai ter o 2. Mas ano que vem eu tô na expectativa, porque eu achei muito legal o filme 1, ele é muito bonitinho, ele é muito moderno, uma história moderna, diferente. E o Olaf é um personagem muito especial, né? É a melhor personagem do filme 1. É, é muito gostoso de fazer. Podia um dia fazer Alegria e o Olaf. Fa Put-Voliz. É, eu tô só... Eu, Não sei. Eu damos pra... E aknow o filme que eu sei...